E você sempre foi apaixonado por realizar, por criar, porque, na minha visão, o construtor coloca sonhos, ele realiza os sonhos, ele mentaliza, mas ele também constrói, ele materializa os seus sonhos. Você, desde cedo, foi apaixonado por essa área da construção? Desde cedo a gente gosta, sim, gostei da área da construção, mais velho um pouquinho, a gente foi se aprofundando e, antes de entrar na faculdade, precisava escolher um caminho. E o caminho da realização é um caminho que sempre chamou a atenção, da gente fazer alguma coisa que fique, que perdure. Então, talvez o construir é você deixar alguma coisa que perdure, uma coisa que vai estar lá. Palpável. Palpável. E para todos que passarem por lá presenciarem o seu legado. É o que a gente fez, a gente faz cada empreendimento nosso com muito carinho. Esse é um dos motivos, as pessoas passam e está lá. Uma coisa que a gente bolou, fez, se envolveu, demora, exige muito, mas que, no final, tem uma satisfação muito grande. Ingressar no universo da construção civil, o que eles precisam saber? Qual conselho você daria? Eles dizem, eu quero ter a minha construtora. É fácil construir no Brasil? Não é fácil. Por que não? No Brasil não é fácil construir, não é fácil empreender de maneira geral. Geral. Assim, a gente vê todo dia no noticiário a tal da insegurança jurídica, insegurança tributária, as mudanças que acontecem no meio do caminho. Um empreendimento, ele tem um tempo de vida entre você comprar um terreno, começar a construir e entregar de quatro a cinco anos e, depois, mais o prazo de garantia. Nós não começamos e terminamos nenhum empreendimento com o mesmo ministro da Economia. Sempre tem uma transição. Então, a gente tem que estar preparado para tentar, de alguma maneira, antever os movimentos da economia, os movimentos brasileiros, para a gente tentar se defender, de alguma maneira. Quem imaginaria que a gente teria agora, por exemplo, uma alta de juros? Alta de juros para a gente impactar diretamente no crédito, tanto para as incorporadoras e construtoras, quanto para os mutuários, compradoras de apartamento. É mais uma coisa... No começo do ano, a gente tinha uma viés de baixa de juros e, de repente, o juros subiu. Sim, sim. Quando a gente vende bem, falta a mão de obra. Quando a gente vende bem, às vezes, falta a gente para trabalhar. Hoje, a gente tem um problema crônico de gente para trabalhar. Nas obras, eu estou falando. Nas obras, nas obras. É um trabalho duro, é um trabalho físico, mas hoje é um trabalho bem remunerado. E mesmo sendo bem remunerado, às vezes, vale a pena a bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, do que trabalhar. Mas essa insegurança jurídica é interessante. Quer dizer, interessante não, ela é frustrante. Frustrante. Frustrante para o empreendedor, porque você investe os seus esportes, você investe o seu capital e, quando você está prestes a realizar, de repente, uma mudança pode ser fatal. Uma reviravolta pode ser fatal. Por exemplo, aquela lei do distrato prejudicou muitas construtoras. Acabou com algumas construtoras incorporadoras na época. Amigos nossos. Amigos nossos. E que, de repente, de um dia para a noite, não conseguiam se defender. Numa mudança. A lei do distrato é um negócio incrível. Porque acho que o Brasil... Explica para o nosso público que não entende muito de construção civil. A pessoa comprava um imóvel. Sim. E, na verdade, aquilo não era uma compra. Aquilo era quase que uma reserva. Uma posição. Porque a pessoa pagava um pouquinho por mês. Tá. E se chegasse no meio do caminho, por qualquer motivo, a pessoa quisesse desistir daquela compra, ela poderia ter o dinheiro dela de volta corrigido. Como faz? O dinheiro já foi empregado na construção. Como que você vai devolver o dinheiro? O dinheiro já é tijolo. Você tem que arrumar o dinheiro para devolver. No sentido dessa lei, a pessoa poder resistir, ser remunerada de volta com a correção. São brasilidades, eu vou chamar assim. Rabino, a lei do distrato, ela existe talvez no Brasil, mais um país pelo mundo aí e acabou. Não existe você comprar, mas não comprar. Você comprar e poder ter de volta. Inclusive, a lei do distrato, na minha opinião, feria até o patrimônio de afetação, que é uma outra lei muito boa, por sinal, que visava proteger os compradores de apartamento, onde cada empreendimento funciona com uma contabilidade independente. Você não pode, o incorporador não pode mexer no caixa daquele empreendimento até o prédio ficar pronto ou até todo o dinheiro do prédio estar lá. Uma lei muito boa. Mas, ao mesmo tempo, para devolver para alguém, eu precisaria ferir o patrimônio de afetação. Ou você vai tirar da tesouraria da empresa. Como faz? A pessoa pagou, virou tijolo, vai ter que devolver. E agora? Muita gente que não se preparou, muita gente que sofreu com os distratos, teve sua vida atrapalhada naquela época, Rabino. E a inovação na Fink é presente, essa cultura de inovação, você traz essas tecnologias de ponta para a Fink poder competir? A gente gosta... Competir? A gente gosta, ao mesmo tempo que a Fink é uma empresa, eu vou chamar de jovem... 2000? É, 2000. Mas é jovem, é jovem, Rabino. Ainda tem muito para fazer assim. Uma empresa... Vai abrir capital, ele não quer falar? Não, não vai abrir capital. Ainda não. Ainda não, ainda não. Mas, ao mesmo tempo que a empresa ainda é uma empresa jovem, a construção civil, ela ainda é conservadora. Então, a gente tem que ter muita certeza do que nós estamos empregando nos empreendimentos para ter certeza que nossos clientes vão ficar bem atendidos.